Música Superior Tribunal de Justiça impede concessão de aposentadoria à desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia que responde à ação penal. A decisão foi da Corte Especial que impediu a concessão de aposentadoria voluntária à desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Ilona Márcia Reis, afastada do cargo por responder à ação penal que apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de capitais, apurados na Operação Faroeste. A desembargadora foi afastada cautelarmente do cargo pelo prazo inicial de um ano e esta medida foi prorrogada até fevereiro de 2024. No mesmo mês do oferecimento da denúncia, ela requereu ao Tribunal de Justiça baiano a concessão de aposentadoria voluntária, mas o processo administrativo foi suspenso pelo relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Og Fernandes, a pedido do Ministério Público Federal. E por isso, Ilona Márcia Reis recorreu à Corte Especial do STJ. Entre outros argumentos, ela alegou uma possível usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Estado para deliberar sobre o pedido de aposentadoria. O ministro Og Fernandes explicou que a efetivação da aposentadoria antes de eventual condenação por crime cometido com violação de dever funcional impediria o efeito da perda do cargo devido à ausência de expressa previsão legal quanto à possibilidade de cassação da aposentadoria como consequência específica da decisão condenatória. O relator lembrou que permitir a aposentadoria voluntária de um magistrado suspeito de praticar crimes graves significaria premiá-lo por uma conduta altamente repreensível. Para os ministros da Corte Especial, o pedido da magistrada também poderia atrasar o desenvolvimento processual, porque teria como consequência o afastamento da prerrogativa de foro no STJ e o direcionamento do caso para a Justiça Estadual da Bahia. A Corte Especial